Parabéns! Parabéns! Parabéns, xerri! Parabéns, pai! Puxa! Puxa! Vou apanhar-os todos! Parabéns, baby! Chocos daquilo! Beijinhos! Eu te amo! Miro! Oh, xerri! Parabéns, xerri! Parabéns, xerri! Parabéns, xerri! Ei, xerri Blossom! Eu peço já os parabéns, que tens um dia muito, muito feliz, cheio de boa merda e com esses pulbás incríveis! É com muita pena minha que eu não posso estar presente, não posso estar aí com vocês porque eu agora estou gravando a sair em Portugal, mas nas próximas duas semanas eu não vou estar cá e só vou ao dia 20. E infelizmente eu não vou poder estar a curtir esse bode aquático. Vai ser histórico, icónico na história dos pulbás e é mesmo com muita pena minha que eu não vou poder estar aí. Mas pá, divirtam-se tu acima de tudo, diverte-te muito mesmo espero que passe esse dia com os pulbás e com as pessoas que tu mais gostas são mais importantes para ti Um beijo e parabéns! Muitos parabéns! Tenhas um dia fantástico, cheio de coisas maravilhosas e fantasticamente boas que tu és Apenha uma grande boadeira por mim porque aqui em Inglaterra a cerveja daqui é uma shit! Por isso, já Olha, a gente há de se ver um dia não sei quando, mas temos que combinar realmente nos vermos, temos que combinar divertir-nos como antes e é isto! Desejo-te as minhas felicidades do mundo o melhor sucesso tudo de bom mesmo! Miuda, tu és fantástica e eu tenho imensas saudades tuas e olha, beijinhos para ti, para a Ossis para a Patrícia, para a Sara e também para a Alexandra que me convidou para esta pequena surpresa Obrigada! Beijinhos! Parabéns! 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 Conta-me muito! Estamos na tua cama invadimos a tua casa tudo que eu a mãe autorizou quando é partida a tua mãe como é essa preta, não estás aqui tudo feito nas tuas costas é o castigo foi todas escondidas é só para dizer parabéns? não sei não sei até que tinhas a ideia então é assim, deves dizer que ela é preta por ela ser a preta estamos prontos é? como é podre Parabéns! 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 Nós vamos ser o fim! Bora fazer uma pausa! Vamos ser o fim! Vamos ser o fim! Sim, mas nós somos o fim! Parabéns!